Ok, vamos bater um papinho, o pessoal da cultura está fazendo as últimas fotos com a Fernanda Takay e nós vamos conseguir bater um papinho rápido com ela Olha só, é muita emoção, todo mundo quer fazer uma foto com ela É compreensível Fernanda Takay, ouvir a sua voz é já ouvir música, porque é uma delícia e eu sou assim, meia pra falar porque tenho muita admiração mesmo por você Qual foi a sua impressão da Fli? Eu adorei, achei o público com a participação muito boa, boas perguntas soube que todas as mesas estavam bem cheias, muita gente circulando isso é muito importante, é sinal mesmo que as pessoas querem participar de atos de cultura querem estar presentes em eventos que mostrem pra gente um pouco mais sobre a gente mesmo porque ler, participar de debate, assistir a shows, comprar livro, é muito importante pra nossa formação e tem diferença entre a Fernanda Takay que compõe música e a Fernanda Takay que escreve são personagens diferentes, como é essa criatividade, como funciona? É, acho que a essência é a mesma, o formato é diferente e eu acho que a música é um pouco mais ampla quando você escreve uma canção pop, o significado dela bate muito de acordo com a sua própria experiência sabe assim, então você pode escrever sobre um assunto específico na música e a pessoa lê de um jeito diferente já na literatura, geralmente é uma fala mais direta, então é um relato mais perto do que é o significado ali do que aconteceu, por exemplo, comigo ou com a história que eu quero contar então a literatura ela é mais íntima É, você escreveu quatro livros, o cabelo da menina, 2016, a gueixa e a ponda vermelha, em 2013 a mulher que não queria acreditar em 2011 e o primeiro, nunca subestime uma mulherzinha porque faz parte de um trabalho de crônicas que você estava realizando nos jornais É, eu comecei a escrever em 2005, fiquei seis anos escrevendo toda semana tinha uma coluna de meia página no jornal e aí muita gente não conseguia comprar os jornais ou não conseguia ler online eu resolvi fazer essas duas coletâneas e aí a partir daí começou a se desdobrar um outro momento que foi me comunicar com o público que também estava frequentando o show música de brinquedos do Partos Públicos, que era um público mais jovem por isso eu lancei os dois últimos livros mais pro lado do Infanto Juvenil Então agora eu vou encerrar a entrevista, mas realizando um sonho Eu queria tanto encontrar uma pessoa como eu Muito bem! E encontrei você, linda! Obrigada! Muito obrigada! Obrigada por divulgar! Tá, legal! Parabéns! E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho Tá bom, obrigada, gente! É mais! É o Fato Maringá ao vivo aqui pra você com Fernanda Takay Obrigada! Obrigado.